Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos para as notícias Galera uma ação de marketing muito inusitada e muito maneira Todo mundo se amarrou, explodiu ontem, ontem, anteontem se não me engano na internet Se chama Cacheta Furacão O que é Cacheta Furacão? Na verdade Cacheta Furacão é o encontro do Crash Bandit Kutz com a Careta Furacão Cara que maneira, vamos passar aqui o comercial para vocês verem Que ação de marketing sensacional Então vocês viram aí o Crash encontrando a trupe de patinete dançando junto E depois eles vêm e mostram o jogo, como é Cara achei isso tudo sensacional, mostrando simplesmente como a galera tem feito Tem descoberto novas formas de fazer propaganda para o público brasileiro E a Cacheta Furacão é um negócio insano Ninguém sabe como isso funciona tão bem aqui no Brasil Mas acho que isso deve funcionar realmente no Brasil Porque aqueles ícones são ícones brasileiros a não ser o Homem-Aranha Porque o fofão, ninguém conhece quem é o fofão E vai estar disponível o Crash Bandit Kutz Acho que é Kutz que fala né, porque tem dois O's Kutz, não é Kutz, não sei Crash Bandit, vamos chamar de Bandit Kutz 4 vai estar disponível para PS4 e Xbox One E vai chegar hoje, vai chegar hoje disponível para geral Quem quiser baixar, quiser comprar, já está disponível Galera essa notícia aqui é no mínimo bizarra É o seguinte, olha Mais de 200 mil jogadores foram banidos do Warzone Como assim cara, 200 mil players? É muita gente, tudo bem que é no mundo todo Mas mesmo assim cara, é muita gente O lançamento do jogo foi em outubro de 2019 Hoje está fazendo exatamente um ano 365 dias Cara, a equipe confirmou pelo seu Twitter Que foram banidas mais, não são 200 mil Mais de 200 mil pessoas Porque eles estão vendo a segurança Revisando se a galera não tem Não está usando cheaters, hackers, lemmers, lemmings E essas budés que o pessoal inventa São duas coisas Uma coisa que é muito bom Porque eles vão eliminando os cheaters dos games Porque atrapalha demais o game Todo mundo está jogando na habilidade O cara vai lá e mete um negócio que Não depende da habilidade Nem para se proteger Nem para atacar Não adianta ter habilidade Porque é um negócio que Transcende as barreiras do desenvolvimento Do game, da programação E a coisa ruim é que Como é que pode cara? O negócio do jogo é para se divertir É para você se extravasar Para você descontrair Pô cara, ninguém usa cheater Qual é o objetivo de usar cheater? Qual é o objetivo? É você ganhar como? Como você vai ganhar isso daí? Não tem nem mérito você ganhar usando cheater Ou você matar outra pessoa usando cheater Ou você vencer um Capture Defrag usando cheater Qual é a graça disso? O que que passa na cabeça dessa gente? Então quer dizer, eu tenho 200 mil pessoas Que não tem nada na cabeça Porque eu não tenho sentido Essa porcaria De usar cheater Cara, eu nunca entendi Eu jogava um jogo Eu era muito bom na época Era Combat Arms Já falei isso aqui uma vez Combat Arms Cara, o jogo era sensacional Só que começou a ter muito cheater Acho que era cheater Os caras atirando pela parede Os caras voando Mas não era um negócio infernal Aí eu meio que parei de jogar Muito bem Aí quando eu resolvi dar mais uma chance Deu uns 6 meses mais ou menos Eu voltei a jogar Maluco Eu era banido Porque eu era tão bom Porque achava que eu tava usando Hacker, cheater, sei lá Eu não sei Eu não sei nem estar mais esse troço Nem me interessei em aprender Eu não quero saber disso O legal é você se divertir E ir com outras pessoas E você ir ganhando habilidade E você vai aprendendo Você morre e vai ser assim A vida é assim Você vai aprendendo a jogar E vai aperfeiçoando Então assim É complicado demais Você jogar com o Austin Sheet E espero que continue aí Um excelente trabalho De Call of Duty Pra acabar com esses cheaters 200 mil Que elimine 500 mil Que elimine 1 milhão de players Não tô nem aí O importante é Tentar manter o jogo Mais limpo possível Desse tipo de prática Dentro dos jogos Ridículo essas práticas Dia 1º de outubro Isso mesmo Dia 1º de outubro Neymar Jr O adulto Ney Abriu seu canal Na Twitch TV Fez sua primeira transmissão Jogando o que? Jogando alguns joguinhos Jogou Counter Strike Depois jogou Among Us Claro Que tá bombando aí E simplesmente O canal dele Bateu mais de 100 mil pessoas Assistindo ao vivo O adulto Ney Jogando Counter Strike Sempre muito divertido Descontraído Sempre muito engraçado E um jeito menino de ser Mas agora adulto Adulto Ney E é o seguinte O canal dele já conta Tô vendo aqui nesse momento Com mais de 44 mil seguidores Cara 44 mil seguidores E o vídeo dele ontem A live dele ontem Teve mais de 1 milhão e 800 mil visualizações Mas é muito número O Neymar Jr É assim Onde ele chega O que ele faz Dá muito view Muito número É tudo muito gigante Não sei se ele vai continuar Fazendo várias transmissões Assim ao vivo Porque Acho que ele não tem muito tempo Mas Pelo menos ele já abriu o canal aí Deixou a marca dele Na Twitch TV Se você não viu A transmissão dele Se você não conhece o canal Vou deixar aqui o link Na descrição Do canal do Neymar Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Não esquece de deixar O seu comentário aqui também Embaixo E não se esquece De me seguir nas redes sociais Tamo junto Valeu galera Se inscreva Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri